Pra passar o primeiro dia, a gente não fez nenhuma venda, nem a campanha a gente criou ainda. Já é um dia perdido, praticamente. Preocupado, preocupado, tô preocupado, não menti não. Fala, galera, eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo nesse nosso canal lindo e maravilhoso. Hoje o Plínio e o Victor, nossos estagiários, estão vindo aqui pra Mundo Pictures porque hoje é o segundo dia do desafio que eu passei pra eles. Pra você que não viu esse desafio, olha o que eu propus pra eles aí, ó. Tem um desafio pra eu poder passar pros senhores. Vocês precisam fazer mil reais em uma semana. De lucro, usando a internet. Quem não fizer mil, vai embora. Só que tem um detalhe. Quem fizer mais em uma semana, ganha o iPhone 3. Caramba, mocha! Ou seja, eles têm sete dias pra poder fazer mil reais pelo menos em uma semana. Agora, através da internet, já não é mais vendendo doce na rua. Eles vão vir aqui pro Mundo Pictures pra poder gravar agora os criativos. Ou seja, os vídeos que vão ser usados nesses anúncios que vão vender os produtos que eles têm agora, que é o Leve Moon. E eu vou dar algumas orientações pra eles. Claro que na plataforma eles encontram tudo o que eles precisam, mas como eu vou estar aqui e como aqui no Mundo Pictures é um espaço bem legal pra eles poderem gravar, eu vou dar essa força pra eles hoje. Fala, galera. Hoje é o primeiro dia do desafio pra fazer mil reais através da internet. No mínimo, né? Vamos lá ver como é que tá saindo. Amiga, aqui de Baruerim, pra você que tá com a testemunha lá embaixo... Eu acho que tem que ser mais próximo, que eu ia aproximando. Eu acho que é legal você fazer um movimento, aproximando, entendeu? Sim, verdade, verdade. Eu acho que é legal ela ir mais próximo da geladeira, tá ligado? Que eu vou te contar todos os detalhes. E ela volta pra cara normal. A alegria dos detalhes não tá no gole do copo, entendeu? Entendeu? Tipo, puta, que bagulho legal. Sabe quando você acaba de fazer uma chamada de vídeo pra impressionar alguém, termina a chamada e você volta a ser quem ser? Pô, mano, que isso? Tamo junto, é nóis. E voltou, pra cara normal. E tomo de novo no final, é isso? Mas mesmo a felicidade dos detalhes, você mantém, entendeu? Comer uma marmita e os caras gravando ali. É isso aí, vida real, mano. Eu dou uma aproximadinha quando ela for tomar aqui, que você acha? Pode ser. Amiga aqui de Barueri. Não faz ela gravar tudo. Faz ela gravar um texto inteiro. Amiga aqui de tal lugar. Só dá essa pausinha entre as falas. Amiga aqui de tal lugar. Pra você que não sei o que tá adaptado, você vai falar. Amiga aqui de Barueri. Amiga aqui de não sei o que. Dou uma pausa depois do amiga de tal lugar. É, daí depois você vai ensolar, você vai fazendo todos os lugares. Tá com a autoestima lá embaixo. Eu vou te contar todos os detalhes. Ficou legal, tipo, vamos, você é besta. Cola aqui como nós que você viram. Deu 18 segundos. Fala aí, bagacei na, 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 na. Na, na, modelo, fala pra você. Ó, eu que arrumei a Sara. Porque os caras, né, lá do sertão nordestino. Falei, ó, vou arrumar uma moça pra vocês poderem gravar. Ah, não tem moça pra poder gravar, vou arrumar uma moça pra vocês poderem gravar. Eles acharam que ia ser na faixa. Já definimos o cachê, né, Sara? Sara não comprou nada de mim, meu próximo. Vocês vão pagar 200 pila pra Sara. Vocês tem um prazo de uma semana pra poder pagar ela. Por quê? Porque isso é muito comum. Esse é o mundo da publicidade, velho. Você contrata uma modelo, você contrata uma pessoa, você contrata alguém que representa a imagem que você quer vender. Se você não tem essa imagem, você pode contratar alguém que representa essa imagem. Por isso que o Bruno Gagliasso vai ser o garoto de propaganda Nextel. Por isso que eu fui, entendeu? Então assim, você encontra uma pessoa que representa exatamente a imagem que você quer. Mas tem que passar naturalidade, igual foi a Sara, entendeu? Então a gente não é arrumar uma marombeira cá. Ó, pessoal, olha aí. Para, não vou ficar com o corpo dessa mulher se eu tomar esse chá, entendeu? Agora a Sara tem o corpo exato da pessoa que quer alcançar o resultado, entendeu? Sem contar que eu vou alcançar os 25 anos. 200 pila pra Sara. Você quer receber até sábado, Sara? Tá bom pra você ir até sábado? Já coloca no orçamento de vocês esses 200 aí já. Por quê? Porque a Sara sabe falar. Quando você for encontrar alguém, é sempre bom você encontrar alguém. Saiba falar. Tem a aparência do produto que você quer. Porque às vezes você fala, vou pegar minha prima. Se ela for desenrolada, top. Ah, vai falar sobre carro. Imagina o seguinte, eu sou uma mulher e quero vender um produto de carro. A mulher não necessariamente é a pessoa que melhor mostra a confiança do carro. Às vezes o cara vai comprar, que é a imagem de um cara. Que quem que é essa pessoa? Por exemplo, vocês até podem gravar. Só que a gente vai testar esse criativo. Vê o criativo com a Sara, com vocês. E vê qual que o performance. A gente pode ser a incrível surpresa de que com a cara do Victor, que eu acho bem difícil. Não vai converter mais, entendeu? Mas como mulher confia mais em mulher, mulher se conecta mais com mulher. Mas aí quando chegar, é vocês que... Tanto que ela fala, é que a gente preparou pra vocês, entendeu? Quando a pessoa entrar em contato com o WhatsApp, ela vai saber que é você. Que é o representante do produto e tudo mais. Tu acha que esse ângulo aqui fica melhor? Vamos, tá? Aqui sim, né? É. Mas tem um detalhe, ó. Esse daqui, a Sara parece ser uma pessoa rica. Essa camiseta preta aqui passa uma imagem de mais autoridade pra ela. De mais imponência. Ela colocou a camisa por dentro da calça aqui. Ou seja, ela não parece ser uma mulher mais bem sucedida do que essa aqui? Isso é ruim. Porque a mulher que tá olhando pra isso, pensa que essa mulher aqui tá muito na frente dela. Essa daqui, tipo, ah, é gente como a gente. Então, em tese, você vai sentir mais liberdade de comprar dessa aqui do que dessa aqui. Ou seja, essa daqui parece mais propaganda do que essa aqui. Essa daqui parece que é um vídeo de uma pessoa que quer te ajudar. Essa daqui é de alguém que quer te vender. A gente só trocou a camisa. E colocou por dentro. E colocou por dentro. E colocou por dentro. E agora, realmente, dá umas sensações de mais casual. Parece tipo assim, pegou ali, tava aí em casa de boa. Ah, não, eu vou tomar esse negócio aqui. Vocês tão dizendo pra vocês usar a camiseta preta agora, né? Ok, o que que passou a minha cara de rico? A camiseta preta. Aí, ó, tipo, pra galera ver a diferença. Aqui o que a gente tá falando, que passa essa imagem mais imponência, né? Alguém mais bem sucedido. E aqui uma pessoa comum, mais casual, no dia comum. Porque o cinza traz esse tom mais singelo. O preto, não. Então, eu ficaria com o cinza. Você acha legal também a gente fazer, tipo, um anúncio? Alguém conversando com ela ali, perguntando. Ô, Sarah, como foi que você conseguiu perder essa gordurinha localizada? Ela dizia, ah, tomei um chá que me permitiu isso, isso, aquilo. É, dá pra fazer, dá pra fazer. Não vamos entrar nesse mérito, não. Faz, faz. Você sabe que foi legal? O público é o seguinte, eles vivem num mundo irreal, num mundo que não existe, entendeu? A Xuxa não usa Monange, velho. E o cara acha que a Xuxa usa Monange. Ai, a Xuxa usa Monange, caramba. A Xuxa é garota propaganda da Monange. Aí, é perigoso ter gente que falar assim, nossa, mas ela falou, eu tomo chá. E não tá tomando chá. Ela tá falando que emagreceu com chá e não emagreceu com chá. Então, é só essa questão que a gente tem que tomar cuidado. Os mimizinhos não ficam enchendo o saco, velho. Porque é um criativo, né? O cara tem que ter que ter um criativo, depois você vai ter que entrar em contato com a pessoa. O criativo é uma coisa, como que eu posso dizer? O criativo, ele é um sentido figurado, ele é uma campanha na TV. Ou você acha que a Anitta anda de Renoclio. Mas é uma coisa figurativa pra fazer a pessoa entender o que você tá falando. Dá pra fazer, se você fizer a coisa feita ali, ó. Aí, do Alphaville, a gente pensou fazer aquela de camiseta preta. Não, não faria de camiseta preta, não. Até porque, quem tem uma geladeira daquela ali? Ah, tem uma roupa civil, aí a geladeira mostra que ela é óbvia. Colocou Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Osasco, Jundiaíba, Aroiri. Falta o dia Alphaville agora. Cotinha, Cotinha é perto também, né? E média de São Paulo também. Vai e que, né? Fala, galera, aqui de São Paulo, capital. Você fala capital ou você fala São Paulo? São Paulo pode ser o estado, né? Entendi. O amigo aqui da cidade de São Paulo, né? Boa, gostei. Fala, galera, aqui da cidade de São Paulo, boa. Gostei disso aí. Tá vendo? Sara, não fala mais não, senão vai subir pra 400 contas que você vai ganhar. Ela dá ideia ainda, mano. Você tá vendo a gente gravando ali, né? Você vai poder fazer uma chamada de vídeo, uma live com a gente. Vai poder tirar todas as suas dúvidas, fazer perguntas pra caramba. Então faz o seguinte, ó. Eu deixei o link do nosso grupo VIP do WhatsApp pra você poder se inscrever pra ter acesso a essas lives que a gente vai fazer exclusiva pra vocês. E não só isso, você também vai poder baixar nossa apostila marketing digital de A a Z. Vou deixar o link pra você entrar no grupo pra você ter acesso a essas duas coisas. As nossas chamadas de vídeo de conteúdo e também a apostila marketing digital de A a Z. Fechou? Vai estar no primeiro link da descrição e eu também vou deixar nos comentários pra vocês. Amiga aqui de Alphaville. Amiga aqui de Cotia. Amiga aqui de Carapicuíba. Ela tava numa vibe, amiga aqui de Carapicuíba, amiga aqui de não sei o que, amiga. À medida que ela foi falando, a intensidade foi diminuída. Eu acho que o Carapicuíba foi o mais caidinho, assim. Ela tá ali sentada, tomando um chá. Você chega dizendo, poxa, Sara, percebi que você perdeu umas gordurinhas, algo do tipo. Ela fala a solução. O que ela fez pra perder essas gordurinhas, entendeu? Ah, que eu conheci um chá, não sei o que, pá. Pô, você emagreceu, né? Nossa, eu percebi que você perdeu umas gordurinhas. Você não... Fala isso, cara. Porra. Você vê que você emagreceu? Você emagreceu, emagreceu? Tá doente, o que você vai fazendo? Aí ela dá um golinho. Fala, caramba, me dá um porra desse chá, então. Eu vou te passar todos os detalhes. Você fez, negão. Aí você dá um golinho e fala assim, ó. E você que é não sei o que ele atar, é a mesma copia do final, fica não sei o que que eu vou te atar todos os detalhes. Você não conseguiu fazer sem anotar, de boa? Sim. Ah, pronto. Faz em pé mesmo ou faz sentada? Tipo, como se eu estivesse já tomando? Não, sentada. Sentada, né? Filmei. Filmei aqui. Igual o Plinio fala, filmei. Vou ser agora filmei. Nossa, Sara. Vai lá, Plinio. O radialista aqui, ele é muito forçado. Nossa, Sara. Ai, ai, ai. Eu não consigo. Nossa, mano. Falsado e outro trava. É melhor travar do que forçar. É que ele é muito tipo, nossa, fui. O que você está fazendo? Mano, ele força muito a verdade. O que você está fazendo? Ai, me conta. Não, sabe o que é pior? Tem coisa que ele fala normal, que parece que é fake. Eu falo, mano, você está falando uns bagulho de mim, eu estava vendo os vídeos, que parece que é mentira. Eu falei, mano, fala direito, cara. Ele está falando uns bagulho e parece que é exagero. Ele fala assim, vamos lá, vamos aqui, porque é plataforma, não sei o que. Eu falo, mano, eu tenho que tomar cuidado. O moleque está estudando o bagulho e parece que é tão exagerado assim, ó. Não é, mano. Eu vou com uma, dá um sentar rápido. Você toma o chá de realidade lá, você vê como é que é. Nossa, Sara, percebi que você deu uma emagrecida. Você entendeu? Agora você tem que pagar 400 conto para ela, porque os 6 deus não estão conseguindo fazer o que ela está fazendo. Você emagreceu, não emagreceu, não. Entendeu? Isso é normal. Eu só falo isso, minha parte só é isso. Você sabe qual é pior? Tem coisa com ela. Por que as pessoas não conseguem fazer a parada bem feita do jeito que tem que ser feito? Elas querem fingir que estão fazendo. Não finja, faça. Ah, então você vai fingir que você vai fazer? Você não finge. Quando você finge, fica com o cara que você está fingindo. Então, me enganou, troca uma ideia. Fala, meu, o que aconteceu? Você emagreceu? O que está rolando aí? Você está mais emagre do que da última vez que eu te vi? Ah, não, é que eu estou querido agora. A coisa mudou, né, Sara? Boa! Abre a geladeira. Faz uma coisa mais natural, tá ligado? Abre a geladeira, para não ficar esse tom, para quebrar o gelo. Abre a geladeira, pega alguma coisa, senta do lado dela e fala, entendeu? Abre a geladeira, pega um guaraná, tá ligado? Senta do lado dela e fala, mano, você emagreceu, não emagreceu? Fala, toma um guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Não pode deixar de fazer essa, vai lá. Ele está indo normal, ele vira outro cara ali. Ora, tipo, não contava com a minha astúcia, você quer as anteninhas balançando? Nossa, Sara. Depois eu tento, se não der, se não der, depois eu tento, vai. Vou tentar ser menos. Não, 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 foi o seguinte, vai tentando, Vitor, acho que agora, depois de ter levado essa, essa, como chama, essa, é, acho que agora ele aprendeu a lição. Não, mas não foi, nem foi forçado. Esse ângulo, você acha que está massa, olha, pegando aqui, olha. Longe, está muito longe. Por isso você vai gravar com a grande angular. Vocês não têm a grande angular aí, não? É porque assim, está muito, está muito longe, entendeu? Aqui, olha. Pode fazer assim, olha, você vem mais perto, aqui assim, olha. Aí você vem acompanhar. Eu peguei assim, olha, aqui, olha, o que você pode fazer, olha. Está aí na brilha da geladeira e você vai aproximando, olha. Ele está vindo aqui, olha. Quer ver, olha, vou gravar uma para você ver, olha. Vai lá, olha. Nossa, Sara, você emagreceu, né? O que você está tomando aí? É perfeito para o remarketing. Caramba! Perfeito para o remarketing, né? Deve ser. Ficou bom, ficou melhor. Fiquei menos atuante, né? Fechou? Só para você gravar mais uma coisa com a Sara? Mas está tranquilo, se ficar ruim, é gravar de novo, mais dozentão. Outro dia. Que horas são agora? 11h17. Foi rapidinho de gravar. Vocês começaram a gravar aqui, é 10h30, agora 11h17. É difícil, assim, mano, é mais estratégico, entendeu? As pessoas acham que tem que ficar o dia inteiro, não sei o que. Mano, sabendo o que fazer, como fazer, vocês já aprenderam tudo. Eu estou aqui só para reforçar o que vocês já aprenderam na plataforma. E agora, qual que é o próximo passo? Subir a campanha, editar os vídeos e subir a campanha. Tá, quanto tempo você vai demorar para subir essa campanha? Olha que coisa de 30 minutos, subiu tudo, né? Sim. E aí tem que ficar monitorando hora a hora ali para ver o que vai acontecer. Não lembro se eu criei, se eu criei há muito tempo. Como é que é essa questão do pixel certinho aí? Estou tirando umas dúvidas com o professor, corte 24 horas, né? Então, a gente está aproveitando para tirar todas as dúvidas possíveis para poder ter o máximo de desempenho aí nessa campanha, né? Nem consegui dormir direito pensando, mas eu vou dar o meu melhor. Dar o meu melhor. Ele já sabe da minha personalidade. Então, o que eu vou fazer é dar o meu melhor. Dar o meu máximo, entendeu? Porque, pelo menos, se existe um critério que eu não passe, pelo menos eu vou entender que eu dei o meu melhor, dei o meu máximo. Então, é isso. Quando a gente terminar aqui, primeiro a gente vai comprar um chip. Um chip que tem um DDD daqui de São Paulo. Porque, como a gente não é daqui da capital, talvez não passe credibilidade para o cliente. Ah, o cara tem um DDD 71, que é lá da Bahia. O outro tem lá de Cianópolis. Então, não vai passar tanta credibilidade para o cliente. Então, por isso, a gente vai comprar um chip que seja daqui de São Paulo. O bom da plataforma é que qualquer dúvida que a gente tem aqui, a gente já entra em contato com o suporte e eles atendem na mesma hora. Isso é muito foda mesmo. Opa, professor. Beleza? Eu apertei na configuração do negócio. Aí, apareceu que não tem nenhuma conta de anúncio. Você sabe me dizer por quê? Vai lá nos três tracinhos de novo que eu te falei. Aí, você vai em configurações do negócio ali. A engrenagem, a engrenagem. Aí, beleza. Tá vendo que você tem aí quatro BMs? Sim. Hoje, já estamos no primeiro dia do desafio. Já é meio dia. E a gente ainda não comprou o chip. Ainda não conversamos, na verdade, só não recebemos a resposta do rapaz que vai fazer as entregas para a gente. Então, há muitas coisas que a gente ainda está organizando, ainda está ajustando. E hoje é o primeiro dia. Para passar o primeiro dia, a gente não fez nenhuma venda. Nem a campanha a gente criou ainda. Já é um dia perdido, praticamente. Preocupado, preocupado. Não estou preocupado. Não mentir, não. Estava um pouco desanimado, mas chegou o primeiro cliente aqui na conversa do WhatsApp. Então, já me animou um pouco para amanhã. Tomara que amanhã eu já faça a primeira venda. Mas olha aqui, como é que ela chegou aqui, visto no Facebook, atendi ela normal, beleza. Só que a cliente, a cliente perguntou se isso era pago, se o produto era pago. Eu falei, meu Deus do céu. Aí vamos lá, continue o atendimento, quebrando as objeções dela e tal. Aí estamos aí. Aí a última objeção dela falou, vou falar com o meu esposo primeiro. Depois manda um mensagem. Eu falei, beleza, ficaria no seu aguarda. Eu continuei empilhando, empilhando benefícios para ela. Até que eu mandei o último vídeo para ela e eu estou aguardando ela responder. Mas enfim, para quem não estava nem conseguindo subir a campanha por conta de problemas do Facebook, já estou conseguindo já. Já caiu o primeiro lead e agora eu estou aqui fazendo outro anúncio. E até amanhã a gente vai fazer a primeira venda, se Deus quiser. Tem esperança. Vamos lá, vamos para cima.